Um dos períodos mais importantes durante o curso de medicina, o internato hospitalar, virou um desafio para os acadêmicos do curso na Unioeste. A falta de vagas para o estágio em hospitais de Francisco Beltrão está obrigando os alunos a se deslocarem para outros municípios da região para cumprir a carga horária do internato. O diretor do campus de Francisco Beltrão, Gilmar Ribeiro de Melo, explicou que usar os hospitais da região tem sido a única alternativa. Nós estamos implantando o quinto ano e o ano que vem tem o sexto, então são 40 alunos em cada ano. Então nós precisamos ter campo de estágio para 80 alunos. Nesse momento, o campo de estágio é possível, nós tivemos que expandir a área de atuação, colocando nossos alunos em hospitais fora de Francisco Beltrão. Então nós temos acadêmicos fazendo o internato em Cascavel, fazendo em Pato Branco e em outros municípios aqui da região. É importante fazer em outros municípios? É, porque o nosso curso aqui é um curso regional. O curso de medicina, a gente fala, é o curso do Sudoeste. Então é importante ter em outros hospitais, inclusive hospitais menores, mas que também estão nos atendendo muito bem, estão abrindo as portas, estão criando estrutura para que o nosso aluno faça o internato lá dentro. Claro que nós queremos que a referência seja Francisco Beltrão. Então nós discutimos isso, de que a grande maioria fique fazendo seu estágio em Beltrão e outros próximos. Mas a preocupação é que não fique distante da sede. Então essa foi uma discussão que a gente fez. Estiveram envolvidos a direção do hospital regional, a Secretaria Municipal de Saúde, a direção da 8ª Regional de Saúde e que todos estão imbuídos nesse sentido. O problema da falta de vagas foi encaminhado para as lideranças envolvidas na manutenção do curso, que durante reunião na última semana se comprometeram em resolver o impasse. E que a gente fez com o soporte de peste e que a gente tem que terminar de mudar o Si condenando muito. A gente tem que ver que o pessoal